Eu estava sentado na praça, ele estava bebendo ao lado da casa do colega, de repente ele chegou para mim e me dagou, falou que não tinha medo de mim. E foi logo me batendo, então eu entrei em luta com ele. Luta vai, luta vai, depois em seguida veio o irmão dele, o Júnior, que me agrediu por trás, covardimento. Ô Macilho, você visivelmente, você viu se o prefeito estava alcoolizado, tinha bebido alguma coisa? Eu acho que sim, que ele estava bebendo na casa do vizinho lá. Ô Macilho, mas você não acha um fato aí esquisito? Vocês já tiveram alguma divergência, alguma coisa assim, desse tipo? Não, uma divergência que tem foi que ter votado com ele, estar no partido dele, e o que ele fez comigo foi isso aí, me bater, né? É porque vocês são primos, né Macilho? Exatamente, mas eu dispenso a família que eu tenho com ele. Ele agora costumou andar em vereador, né? Agora é um moleque, viu? Isso é um moleque, não é homem não, não é prefeito não, isso é um moleque. Irresponsável, pilantra. Aí Macilho, você foi na delegacia, já fez o boletim? Foi, fiz a ocorrência e agora eu vou no Ministério Público, né? Entrar com ele, com a ação. Macilho, você acha que isso é exemplo de um prefeito na cidade como Santos Ela e Gotapada? Não, acho que é uma baixaria, né? Porque ele é acostumado já, é de gente de baixo mesmo, irresponsável, desmantelado, desorganizado, e agora quer bater no povo agora, costumou agora bater. Você acha que isso pode atrapalhar o prefeito Neto na sua carreira política no futuro? Ele já está atrapalhado lá, ele já está todo desmantelado, ele está desesperado. E a população de São José, o que você acha que está achando disso? Rapaz, ele não está gostando do trabalho dele lá, não. Ele botou nele, acreditou nele, pensando que ele foi outra pessoa, completamente diferente. Deu nada, rapaz, sentado, ele chegou, você está pensando que eu tenho medo de você? Eu disse, muito menos tem eu. Aí já foi me agredindo. Aí a gente entrou, né? Aí você revidou? É, videi. Mas só que dois contra mim aí me bateram, né? Rapaz, esse é papel de prefeito, rapaz. Aí eu não procurei brigar com ele, nem disse nada com ele. Ele estava agora batendo no povo, ele está pensando que eu sou Romero Sá. E a família, Marcílio? E o que é que sua família está falando sobre isso? Rapaz, eu não comentei ainda com a família não, que eu diretamente, foi ontem à noite, eu vim pra cá hoje de manhã, já para dar entrada no processo. E agora, como é que vai ser a família brigando assim? Rapaz, não tem união não, é que tudo desunido, né? Marcílio, na sua opinião, por que está acontecendo esse tipo de coisas na cidade de São José da Lagoa Tapada, inclusive com o próprio gestor? Rapaz, é desespero, né? Desespero, o mau trabalho, né? O trabalho que está desesperado, aí está entrando nesse conflito agora. Mas você era aliado dele? Como que é isso aí? Ou era adversário? Eu era aliado, votei com ele. E está acontecendo esse tipo de coisa? Foi. O pagamento que eu ganhei foi esse. E agora, como é que vai ser? A gente vai ver se deve trabalhar agora, é pra nós botar isso pra fora, né? Você acha que é possível, Marcílio? É possível, uma coligação, nós se unir, tudo unido, aí dá certo. Você acha que uma coligação com o ex-vereador Celinho Mendes, é isso? Celinho Mendes, Juscelio Formiga, Tom Indi Amargoz, Juiz, quem sabe, né? Você acha que agora é possível, inclusive através desses atos de agressão do prefeito Neto de Coraci? Exatamente. Na realidade, nós fomos contratados pelo seu Marcílio, no sentido de que? De representarmos criminalmente pelo fato de ele ter sido agredido covardemente pelo prefeito do município de São Zé Lagoa Tapada e o seu irmão. Com isso, nós já estamos tomando as medidas cabíveis, quais sejam, fazendo representação criminal, levando ao conhecimento do Ministério Público, pra que esse determine a instalação do competente inquérito policial. ou comunique aquele direito, para que esse aí possa buscar saber a verdade desses fatos. Já que não podemos, e não se concebe, já no século XXI, que atos dessa natureza venham a acontecer. Não é a primeira vez, é o segundo fato lamentável, e isto o seu Marcílio vai buscar aonde for, aonde tiver que buscar os meios necessários pra ver cessar essa agressão que existe lá na cidade de São Zé Lagoa Tapada. Ô doutor João Helio, por ser um gestor público, o prefeito Neto de Coraci, pode haver alguma pena, ou até mesmo caso de improbidade administrativa? Cabe esse recurso ou não? Neste fato, não. Trata-se de uma lesão de natureza leve. Mas o fato, por ser um crime, este deverá ser totalmente iniciado junto à Procuradoria Geral, porque ele tem foro privilegiado, e aí o Ministério Público tomará as medidas cabíveis, encaminhará todo esse procedimento. Não é cabível aí a ação civil pública, nesse sentido, porque apenas foi o gestor, ele como gestor, como pessoa comum, agrediu, é apenas uma pessoa do povo. Que o senhor Marcílio não é vereador, né, foi candidato a todos, mas não conseguiu se eleger. Então, ele vai responder pelo ato de lesão corporal leve. Aí, no caso aí, vocês já estão reunindo as provas, não é isso? Para dar o procedimento. Sim, já fizemos o laudo de ofensa física, já foi feito o laudo de ofensa física, e agora nós estamos simplesmente arregimentando testemunhas para que possamos esclarecer esse fato.